É o Begasópolis no toque do Mandela, um envolvente Pronta na 17, que cê quer então cê toma É o DJ Bruno Prato Pronta na 17 DJ Musão, manda pra ela, sua filha Já com a avalanche na tag, tá zero Vou surfar no baile tipo Kelly Slater Combo de whisky, tem bala e doce O que ela pede mais lança do bico verde Rebola, bunda, chacoalha e joga A puta em Bras, o som do Millie Game Aqui não tem Prada, nem Gucci, nem Zara Drak de Mizuno, seu cheio não acende Que eu pego, madraco, sento o sonho das pote Cê vai jogar na cara, seu sarray Então faz parte que eu tô de na visera Tá sem plaque, sem dó que os Drak busca Na porta linda, manta, aloca Conturado, chupro, nóis é tudo isso mesmo Seja na quebra, na pista ou no baile Vem nóis sorrindo, memo no veneno Vá que dinheiro não é felicidade E só interessa a quem for vazio O que não é, não se vende por troco Cê vem nóis tirando onda no baile Chamando atenção, seu puto no bolso Então deixa elas pensar Deixa as putas sonhar com a grana Olha os menor de nada Só a buceta, pisca e chama Cê quer leite, então tá piranha Cê quer bala, então tá piranha Bronta na 17 e tu vai senta Não dá dolança Cê quer leite, então tá piranha Cê quer bala, então tá piranha Bronta na 17 e tu vai senta Não dá dolança Cê quer leite, então tá piranha Cê quer bala, então tá piranha Bronta na 17 e sua buceta, pisca e chama Cê quer leite, então tá piranha Cê quer bala, então tá piranha Bronta na 17 e tu vai senta Não dá dolança Cê quer leite, então tá piranha Cê quer bala, então tá piranha Bronta Olha os menor de nada Tu vai senta, não dá dolança Só a buceta, pisca e chama Tu vai senta, não dá dolança Bronta na 17 e cê quer leite, não é piranha Bronta na 17 e o que cê quer, então tá piranha Bronta na 17 e vai senta É o Begasópolis, o toque do Mandela Do Mandela o envolvente 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 Obrigado.